Música Quando eu te vi andava tão desprevenido E nem ouviu tocar o lar de perigo E você foi me conquistando devagar Quando não sei, já não tinha como recuar Até os erros já parecem ter sentido Não sei se eu traí primeiro ou fui traído Não te pedi uma conduta exemplar Mas é que o meu desejo não deseja se calar Ninguém pode negar que o nosso amor é tudo Tudo que pode acontecer com dois segundos Não são tão poucas as arestas pra parar Mas é que a sua ausência é o que me dói nunca ganhar Por mais que eu durmo eu não descanso Por mais que eu durmo eu não te alcanço Mas não tem jeito eu não sei como esperar Desesperar também não vou Não vou deixar você passar Um mar escorrendo nos dedos Suindo pra outro lugar Será, sempre será O nosso amor não morrerá Depois que eu perder o meu tempo Não vou mais te deixar Yeah, yeah, yeah Até a próxima